Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu vou contar a história pra vocês aí, cara, de quando eu levei uma multa de quase um milhão de reais da Microsoft, porque eu não tinha o Windows original. Calma, calma, vou contar toda essa história pra vocês aqui, cara, e esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGMOL, cara, eles estão com uma promoção de volta às aulas com 25% de desconto, utilizando o nosso cupom aqui exclusivo PAPA25, tá? Já vou mostrar os preços aqui pra vocês direto, já vou dar esse spoiler aqui no começo do vídeo, esses são os preços hoje pra comprar o Windows 10, o Windows 11 e Office aqui, já com o cupom PAPA25, tá? Bora trocar uma ideia aqui que eu quero mostrar pra vocês como que eu quase levei uma multa, quase, quase a minha empresa fechou por causa de um errinho que a gente cometeu em um vídeo, tá? Estávamos lá gravando um vídeo e daqui a pouco apareceu essa marquinha do Windows aqui no canto, numa das nossas bancadas de testes, né? Cara, não deu outra, cara. As pessoas começaram a botar nos comentários, olha só, estão usando o Windows pirata. E deu três, quatro dias depois, fomos intimados por uma questão dos advogados da Microsoft aqui dentro do Brasil, acusando nós de ter o Windows pirata, né? E eu respondi pra eles até meio arrogante, falando, olha pessoal, o Windows pirata e o Windows não ativado são duas coisas completamente diferentes, né? Vocês sabem disso, né? E aí eu tive que passar uma relação pra eles de todos os compradores que tinha na empresa, tive que passar pra eles lá todas as chaves do Windows, tive que passar todas as coisas lá, que eles pediam nota fiscal de compra e tudo mais, tá? E esse é um dos questionamentos que o pessoal sempre pede pra mim. André, tô aqui no site da GVG Mall, tô comprando aqui o meu Windows, vou comprar ele aqui, o Windows 10 Pro aqui, cara, de 120 reais. Vamos botar o cupom PAPA25 aqui, vamos ver quanto é que ele fica, eu acho que ele fica 90 pila, né? Olha só, 90 reais, tá? E quero comprar esse Windows para colocar na minha empresa. Não, você não pode, tá? Esses Windows que a gente recomenda que vocês comprarem são Windows pra vocês colocarem aí na sua casa como pessoa física. Porque se você colocar na sua empresa e a Microsoft vier a chamar vocês aí, galera, vocês vão ter que passar as notas fiscais de compra dos produtos. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma dessas versões aqui do Windows 8.1 que eu comprei lá atrás, tá? Essa versão, versão FPP, versão caixinha. E tem aqui, eu tenho a notinha fiscal aqui da Digimen Informática, onde eu comprei no dia 9 de 5 de 2014, né? Já faz mais de 10 anos que eu comprei e eu paguei 699 reais, galera. 699 reais, né? Hoje tá 1.599, como vocês podem ver aqui, né? Hoje o Windows Pro tá 1.599 reais, tá? Então, eu sempre tive os meus Windows originais, né? Como empresa, eu sempre tive os meus Windows originais e tudo mais, né? E aí o pessoal me questiona, André, então pra empresa eu não posso comprar esse Windows, né? Pra que que tu recomenda? Eu recomendo pra você que é uma pessoa física, eu recomendo pra você que vai usar na sua casa, tá? E você não quer baixar algum ativador na internet. Esses ativadores geralmente vêm com algum vírus, vêm com algum keylogger que vai roubar tuas senhas. Cara, realmente é algo que eu não recomendo. 90 pila por uma chave de Windows 10, tá realmente muito barato. Ainda mais usando o cupom PAPA25, tá? Tem o Windows 10 aqui também, eu não vou colocar o cupom em todos. Tem o Office 2016, o Office 2019, né? E aqui estão, né? O preço que vai ficar aqui já com o desconto, tá? André, comprei essa chave de Windows aqui, comprei essa chave de Windows, né? Ele vai ficar aqui na sua conta, vai ficar aqui na sua conta aqui em cima, vai ter teu e-mail, vai ter tua conta lá bonitinho, tá? Como é que eu faço pra ativar o Windows? Não tem problema, vou botar um videozinho super rápido que eu já gravei anteriormente, tá? De como fazer a ativação do seu Windows. Você vai entrar aqui em Meus Pedidos, tá? Vocês vão ver aqui, ó, ver as chaves do produto, tá? E vai puxar aqui pra vocês a chave do seu Windows, tá? Você simplesmente copia isso aqui, tá? Você vai aqui no menu Iniciar, escreve ali SLUI, né? Conforme tá escrito aí na tela. Vai puxar aquela telinha do Windows ali, você cola, dá um ativar, espera 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, seu Windows está ativado e está funcionando e você não vai ter mais nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Se tu tiver qualquer dúvida em relação a compras desses Windows, a compra desses offices, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Bom, galera, um vídeo realmente rápido, cara, mais pra agradecer também a GVGMOL, que já tá com uma parceria há 6 meses aqui no canal. Já trabalho com eles há mais de ano nos meus outros canais, tá? Nunca tive nenhum tipo de problema com pessoas que compraram chaves e tiveram problemas. Não. Eles têm suporte, né, aqui no cantinho do site deles, né? No cantinho do site deles aqui na direita. Pena que a minha foto tá em cima, mas aqui no lugar onde tá a minha foto vai ter ali Let's Talk, né? Vamos conversar. Pode chamar eles ali, eles dão suporte 24 horas por dia, tá? Qualquer tipo de problema. Esses dias mesmo, o Infortel Gamer Daniel comprou uma chave do Office aqui, foi ativar a chave do Office dele lá e não tava sabendo como fazer direito, tava com alguma dúvida lá. Cara, ele chamou ali o pessoal, respondeu, é assim que tem que fazer, faz assim, faz assado. Já era, conseguiu resolver o problema, em poucos minutos resolveu o problema ali. É legal porque eles têm suporte, então não é só um site que tu compra lá e fica depois de mão abanando. E se tu tiver qualquer tipo de problema, cara, pode me chamar, pode me chamar lá no nosso Discord também, que eu vou estar aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem, né, cara, mas boa parte dos hardwares que nós estamos comprando aqui no canal, vocês estão vendo, aqui tem duas fontes. Cara, uma fonte dessas aqui custa R$1.700, só pra você ter uma ideia. Tem duas fontes aqui, tem processadores, tem placas-mães, já fiz vídeo mostrando as coisas que chegaram aqui pra mim, tá? E se não fosse esse apoio da GVGmon, nada disso estaria acontecendo, tá? Então, muito obrigado a GVGmon por apoiar o nosso trabalho e obrigado a vocês aí que utilizam o cupom PAPA25 lá, comprando aqui, ó, usando o cupom PAPA25, né? Vocês vão ter esses 25% de desconto nessa promoção de volta às aulas, né? Então, fiquem ligados, né? André, não sei qual é que é o site da GVGmon. Cara, entra aqui nos meus vídeos, cara. Sempre vai estar aqui nas descrições, nos comentários aqui. Vai ter ali o linkzinho direto, porque às vezes tem o GVGmon, pessoal, com 3Ls, já vi o pessoal tentando aplicar golpe aí com 3Ls no GVGmon. Fica tranquilo, entra no meu vídeo, clica ali nos meus links, usa os meus cupons, e aí você acaba ajudando o meu trabalho. Muito obrigado, GVGmon, muito obrigado a vocês que compraram aí. E já tem vídeos pra membros, tá? Vídeos exclusivos pra membros com acesso antecipado. Clica aqui na aba assinatura que vocês vão poder olhar vídeos lá com acesso antecipado. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.